Ganhar inscritos no YouTube. Eu tenho certeza que essa é a coisa que você mais quer e eu vou te mostrar aqui porque o seu canal não ganha inscritos na velocidade que você gostaria ou acha que o seu canal merece. E provavelmente você não vai gostar da resposta, porque o principal culpado do seu canal não ganhar inscritos é você mesmo. Eu vou te mostrar aqui os principais erros que você está cometendo e coisas extremamente objetivas, fáceis de resolver e reverter estes problemas. Eu não vou ficar aqui com teorias, eu vou te mostrar na prática o que afeta o desempenho de crescimento do número de inscritos do seu canal e se você mudar isso, você vai começar a ganhar inscritos cada vez mais rápido. Olá, eu sou o Marcos Lemos do ferramentasblog.com. Você quer ganhar inscritos para o seu canal no YouTube? Eu tenho certeza disso, o seu sonho talvez seja bem parecido daquilo que eu passei por muito tempo aqui no canal que é chegar a 100 mil inscritos e ganhar um play de prata do YouTube. É claro também que agora o meu objetivo é um milhão de inscritos, o play de ouro. Por quê? Por que não? Mas o fato é que nós precisamos trabalhar dentro do nosso canal alguns aspectos que favorecem as pessoas quererem clicar no botão de inscrever no seu canal, porque é assim que as coisas acontecem. Você tem que convencer o seu público de se inscrever no canal e não adianta ficar só pedindo e implorando para as pessoas se inscreverem no seu canal aleatoriamente. E esse é o primeiro erro que você comete. Ficar pedindo demais para as pessoas se inscreverem, correndo atrás de outros canais, deixando comentários, indo nas redes sociais, pedindo para os seus amigos e os seus parentes e está aí o problema. Não adianta você pedir para as pessoas se inscreverem. Elas se inscrevem por causa do conteúdo que você entrega para elas e somente o público certo vai querer se inscrever no seu canal. Então o primeiro ponto é entregar conteúdo. As pessoas só se inscrevem em canais que têm conteúdo, mas não pode ser conteúdo aleatório, não podem ser vídeos aleatórios. Você tem que focar em um nicho e em um público-alvo extremamente definido. O nicho é o assunto geral do seu canal. Eu sei que você quer falar de um monte de coisas e você quer sim ter um canal genérico, porque outras pessoas têm canais de conteúdos genéricos e fazem sucesso. A questão é que você não é as outras pessoas. E o que realmente dá certo para 90% dos canais no YouTube é definir um assunto. Se você não sabe como definir um assunto, um nicho para o seu canal, eu tenho um vídeo. O link está logo aqui embaixo na descrição e ele vai te ajudar nesse processo. E não pense que qualquer pessoa pode assistir os seus vídeos e qualquer pessoa vai se interessar e gostar daquilo que você faz. Também é preciso definir quem é o seu público-alvo. Só as pessoas certas que realmente gostam daquele assunto que você está produzindo é que vão ter um mínimo de interesse de assistir os seus vídeos e, por que não, se inscrever. Então é extremamente importante você divulgar para as pessoas certas, para o público-alvo certo. Eu vou simplificar isso para você. Não adianta mandar o link do seu canal ou dos seus vídeos no grupo de WhatsApp da família e pedir para aquela sua tia se inscrever se ela não se interessa pela gameplay ou pelo assunto que você está divulgando. Se a sua tia não é o seu público-alvo, ela não vai se inscrever. E a inscrição dela, mesmo que ela queira te ajudar, é completamente inútil, porque ela não vai assistir os seus vídeos. Você precisa de público que vai acompanhar o seu canal. E esse é um outro problema grave que pouca gente percebe. Você quer inscritos que são o seu público-alvo. Você quer inscritos que vão assistir os seus vídeos. E a grande maioria das pessoas que chegam até o nosso canal são de pessoas que potencialmente podem se inscrever. E aqui é algo que você tem que observar lá no seu painel do YouTube Estúdio. Clique em Estatísticas, depois Público, rola a tela. E aqui embaixo vai ter essa opção aqui, ó. Tempo de exibição dos inscritos versus os não inscritos. No meu caso, os não inscritos são a maioria das pessoas que assistem o meu vídeo. Na verdade, 3 em cada 10 pessoas que assistem os meus vídeos estão inscritas. 7 em cada 10 pessoas não estão inscritas. E a maioria ser de não inscritos é onde está o meu potencial de conversão. Se você é uma dessas pessoas, uma dessas 7 em 10, clique no botão de inscrever-se, porque eu estou aqui para te ajudar a se tornar um YouTuber mais profissional, ganhar dinheiro com o seu canal, ter mais visualizações e ganhar inscritos. É isso que eu ensino aqui. Então, clique no botão de inscrever-se para não perder nenhum conteúdo. Analisar esses números que eu acabei de te mostrar também ajuda a entender o seguinte. Existem canais que essa proporção é inversa. Tem mais pessoas inscritas assistindo os seus vídeos do que não inscritos. Se essa proporção é inversa, a quantidade de pessoas que potencialmente vão se inscrever no seu canal é menor. E eu vou te mostrar um número, uma estatística chamada taxa média de conversão. Você tem que saber qual é a taxa média de conversão do seu canal. Eu sou praticamente o único YouTuber no Brasil que fala sobre essa métrica e que ensina exatamente como ela funciona. O que significa a taxa média de conversão? Para cada 100 visualizações que chegam no seu canal, você vai converter de 1 a 3% de novos inscritos. Ou seja, para cada 100 pessoas que assistem os seus vídeos, 1, 2, no máximo 3 pessoas vão se inscrever. Isso é uma média para praticamente todo mundo. Quanto mais perto você estiver dos 3%, mais saudável é o seu canal. Como é que faz essa conta? Você vai ver as estatísticas do seu canal, vai escolher um período qualquer que você queira. Pode ser os últimos 28 dias, os últimos 90 dias. E vai calcular o seguinte. Pega o número de inscritos que você recebeu naquele período, no meu caso 7.100, e faça vezes 100. Isso mesmo. O número de inscritos vezes 100. E aí vai dar um número bem grande. Você depois vai olhar o número de visualizações nesse mesmo período para dividir o resultado que você encontrou. Então você encontrou esse resultado do número de inscritos vezes 100. Agora você vai dividir pelo número de visualizações do mesmo período. No meu caso, 443.600 visualizações. Aperta Enter e aí está a sua taxa média de conversão. No meu caso, foi 1,60. Ou seja, para cada 100 visualizações, uma pessoa e meia se inscreve no meu canal. Ou seja, para cada 200 visualizações, 3 pessoas tendem a se inscrever no meu canal. Isso porque quando eu clico em público, rolo a tela, eu sei que 30% dessas visualizações são de pessoas inscritas. E 70% são de não inscritos. Se eu fizer essa conta só das visualizações dos não inscritos, o meu número vai ser um pouco melhor. Mas isso já mostra que o meu canal está relativamente saudável. Ruim é abaixo de 1%. Ou seja, para cada 100 visualizações, você só conseguir converter 1 inscrito. O ideal é estar acima ali de 1,5, 2, quanto mais perto do 3, melhor. E eu tenho certeza que você percebeu que agora há pouco eu fiz uma chamada para ação. Um CTA, Call to Action, pedindo para você se inscrever no meu canal. A chamada para ação tem que ser feita em todos os vídeos. Pedir para as pessoas se inscreverem no seu canal é um processo natural da criação de conteúdo. Pedir para as pessoas certas nos momentos certos. E provavelmente também você está pedindo, fazendo a chamada para ação do jeito errado dentro dos seus vídeos. Tem coisas que você precisa observar, mas a dica principal que eu te dou é fazer uma chamada para ação focada no seu objetivo. Aqui no meu canal, eu só faço chamada para ação de inscrição. Eu não peço para as pessoas curtirem, não peço para elas comentarem, não peço para elas fazerem nada além de se inscrever. Apenas em alguns momentos bem específicos, quando eu cito alguma referência a vídeos antigos do canal, é que eu falo para as pessoas que tem o link no card, ou na descrição, ou na tela final. Mas em momentos bem específicos. A chamada para ação de engajamento, eu digo para as pessoas apenas se inscreverem. Você tem que resumir o seu objetivo. Se você pede coisas demais para as pessoas, elas não vão fazer nada. Se você na chamada para ação diz, se inscreva no meu canal, deixa like, compartilha esse vídeo, olha os links que estão na descrição, me siga nas minhas redes sociais, você já confundiu as pessoas e elas não vão fazer nada do que você pediu. Chamada para ação, focada, direta e objetiva, dizendo para elas, se inscreva no meu canal e dê um bom motivo para as pessoas se inscreverem. Se você não dá um motivo certo, uma razão para as pessoas se inscreverem, elas não vão querer se inscrever. E sabe qual que é a principal razão, o principal motivo que faz as pessoas quererem se inscrever no seu canal? Saber que tem vídeos novos. Se o seu canal não tem frequência nem regularidade nas publicações, se você não tem dia e hora certo para publicar os seus vídeos, as pessoas não vão se inscrever. Ninguém se inscreve em canal por causa de vídeos passados. Elas se inscrevem por causa da promessa de vídeos no futuro, porque ela vai encontrar mais coisas interessantes. Para ver os seus vídeos já publicados, ninguém precisa se inscrever. E esse é outro problema, porque você não consegue ganhar inscritos. Você não tem frequência, você não tem regularidade. O seu canal é inconstante e é genérico. Ninguém quer seguir canal inconstante e genérico. Elas querem seguir pessoas comprometidas com a plataforma e com o assunto. Outro sinal bastante negativo porque você não ganha inscritos no YouTube é a retenção dos seus vídeos. Você não está segurando o público por tempo suficiente dentro do seu canal para as pessoas gostarem daquilo que você faz. Você tem que analisar o seu canal como um todo, olhando qual é a duração média de visualização, quanto tempo o seu público passa assistindo os seus vídeos e se esse tempo é suficiente para as pessoas entenderem o conteúdo, gostarem do que você está fazendo e chegarem no ponto da chamada para a ação. Se você grava vídeos de 10 minutos e elas passam 30 segundos, 1 minuto dentro do seu vídeo, você nunca vai ganhar inscritos. Isso aqui já é um sinal extremamente negativo de que você não está entregando o que promete na capa e no título. E clicando na aba público, tem isso aqui, ó, média de visualização por espectador. Quanto mais perto de 2 ou acima de 2 você estiver, significa que as pessoas estão assistindo mais de 1 vídeo do seu canal. E quanto mais vídeos as pessoas assistem, maior a chance delas quererem se inscrever. Então você tem que segurar o seu público pelo maior tempo possível e também levar as pessoas a assistir mais de 1 vídeo. Raramente as pessoas vão se inscrever no seu canal porque assistiram 1 vídeo. Elas vão se inscrever depois de assistir 2, 3, 4 vídeos, verem o seu conteúdo ser recomendado na página principal, na barra lateral, aparecendo nos resultados de busca. Quanto mais você impacta as pessoas, quanto mais tempo elas passam dentro do seu canal assistindo os seus vídeos, maior a chance delas quererem se inscrever. Agora, se o seu canal não segura a atenção das pessoas, é porque você não entrega o que promete e elas nunca vão querer se inscrever. Se você chegou até aqui e já entendeu que para ganhar inscritos precisa gerar visualizações. Então o principal foco da sua atuação dentro do YouTube não é ganhar inscritos. Você não tem que se preocupar em ganhar inscritos. Você tem que se preocupar em ganhar visualizações. Fazer as pessoas assistirem os seus vídeos, principalmente assistirem do início ao fim, gostarem do seu conteúdo, querer assistir mais vídeos. E você tem que entregar conteúdo com a máxima frequência e a máxima regularidade possível. Sem vídeos e sem regularidade, sem conteúdo, sem visualizações, você não ganha inscritos. Essa é a análise básica. Você tem que ver se está crescendo o número de visualizações, então deveria crescer o número de inscritos. Se está crescendo a visualizações, mas não cresce o número de inscritos proporcionalmente à taxa de conversão que eu te mostrei, e aí você tem que fazer essa conta para saber se o seu canal está saudável ou não, vai analisar agora a retenção dos seus vídeos, se você está segurando as pessoas por tempo suficiente e se está levando elas para mais vídeos dentro do seu canal. Mais visualizações significa mais inscritos. Essa é a lógica básica. Agora você tem que aprender como ganhar mais visualizações, otimizar os seus vídeos, principalmente capa e título para deixar eles bem interessantes, gerar curiosidade no seu público e as pessoas quererem clicar, escrever bons roteiros, entre outras estratégias. Eu tenho uma playlist completa, então vou deixá-la bem aqui do lado para você assistir e aprender agora mesmo como ganhar mais visualizações no seu canal e assim converter mais inscritos. Eu espero você nestes vídeos, eu tenho certeza que você já se inscreveu no canal. Até a próxima!